Continuando com o Sr. Amadeu Mafut, aqui no prédio da Estação 1, que já está revitalizado, e ele vai justificar por que Praça 7 de Setembro, por que Avenida Independência. Com a palavra, o Sr. Amadeu Mafut. Como estava falando, o Presidente Leônidas Cabral é esta, interventor, entre aspas, prefeito nomeado, na época do getulismo, o Presidente Getúlio, passaram a denominar, hoje, a Avenida Getúlio Várias, a Avenida Independência. A Avenida, segundo eu vi no dicionário, a Avenida é ruas que têm árvores, mais ou menos isso. Não me lembro naquela época, mas depois, mais tarde, plantaram nas calçadas árvores, a Avenida Getúlio Várias. E a pracinha ali serviu de, ponto de um ponto, sentar ali, ver a banda passar, os desfiles de, o tempo dos atiradores, né? Era a principal artéria da cidade, a principal rua, né? Depois, a Marechal, também passou a ser uma das principais, né? Com o advento da nova estação, isso aqui tudo foi melhorado. Construiu-se a Praça Leônidas Cabral é, com... Até tinha o nome dele. Arrancaram as iniciais que tinha ali, em concreto. Certo. Arrancaram. E ali, foi construída a rodoviária. Em 44, então, Jaraguá aumentou. De ondas em 41. Ele alugou de 28 até 41 a casa de meus pais. Tinha a prefeitura embaixo e fora em cima. E nesse período de 3 anos, ele começou a construir, onde hoje é o Museu Emílio da Silva, né? O Museu Histórico de Jaraguá, Emílio da Silva. Ele construiu a nova prefeitura lá e fora na parte de cima, com a ajuda do Estado, E foi a memória de 400 mil cruzeiros, para fazer a parte de cima, para uma repartição estadual. Certo. E a rua, então, se iluminaram Avenida Independência. E mais tarde, com a vinda do Leônidas, passou a ser a Avenida Vitúlio Vaz. Bem no primórdio da colônia de Jaraguá, era uma filhada, um filhada, uma filhada, uma filhada, duas que vai para a estação. Bahnstrasse. É, Bahnstrasse, em alemão. E a rua que vai para a estação. O amarechal era Antão Batista. E passou o Antão Batista. Passou do Banco do Brasil até a ponte do Capitão Batista. Hoje é Magistratuliano, assim, né? Magistratuliano. Estou perdido, Magistratuliano. Está certo. Seu Amadeu, como é que o senhor vê o prédio agora, nesse exato momento, recuperado? A parceria da iniciativa privada, os empreendedores, inclusive o Ego João da Silva, né? Que é o pai do seu Emílio, tá? E o governo de Jaraguá, né? Que foi o facilitador, tendo em vista que é o órgão público. Eu vejo com imensa satisfação, né? Participei da reinauguração, digamos assim, né? Da remedialização do prédio. Uma cerimônia muito bonita, por sinal. E vejo que vivemos isso à Prefeitura, ao governo federal, agora a lei Almey, né? O Ministério da Cultura, né? Certo. Não me engano, vivemos a eles. E de muitas pessoas físicas, que foram citadas na noite, né? Pessoas jurídicas, WEG, pessoas...